O Bitcoin tem um pouco mais de uma década, e você é uma das poucas pessoas que eu conheço aqui no Brasil que pegou os primórdios da implementação do Bitcoin no Brasil. Como diz o meme, né? Quando eu comecei tudo era mato. Ninguém entendia muito do que se tratava, as pessoas achavam que era, sei lá, um golpe, um esquema. Como é que foi pra você entender, cara, o que era de fato o Bitcoin no começo? Eu demorei um pouco a entender. Eu primeiro comecei a negociar. Eu tinha uma necessidade de dinheiro, eu tava com problemas de dívidas na época, isso em 2013, começo de 2014 ali. Fazer faculdade, eu tava com contas atrasadas. Quando eu descobri o mercado de criptomoedas, foi muito na linha de comprar e revender. Eu comecei a me informar sobre, caí em um grupo chamado Bitcoin Brasil, na época eu tinha 3 mil membros. Dentro do grupo havia um comércio ali, a galera vendia Bitcoin ali dentro, e tava rolando muitos golpes. Eu comecei a monitorar, a entender esse processo, daí eu percebi que eu conseguiria comprar mais barato nas corretoras ou de outras pessoas, e anunciar essa venda dentro do grupo. Como eu usava meu perfil oficial do Facebook, a pessoa via foto da minha família, gerava uma confiança pra negociar ali. E aí eu comecei a anunciar. Falei, olha, eu tenho Bitcoin pra vender. Começava a negociar, o cliente vinha, falava comigo por chat, a gente negociava. Uma vez que ele dava o fechado, daí eu usava os reais que eu tinha na corretora pra comprar a cripto e enviar pra carteira que ele mencionou. Só que na época as margens eram legais, muito legais por sinal. Uma operação de mil reais, um Bitcoin que custava mil reais na época, eu chegava a ganhar 50, quase 5%. Era expressivo, né? Claro. O volume não é tão grande quanto é hoje. Na época, se o Brasil movimentasse 150 mil reais no dia, era pico de preço, somando todas as corretoras do mercado naquele momento. E o P2P era muito forte, porque naquele momento existia uma ideologia muito forte no mercado, o público era muito libertário, entusiasta, anarcocapitalista. Caras que realmente queriam comprar a cripto pro longo prazo, mas porque eles queriam esse ativo que não dependesse do Estado, podemos assim dizer. Até porque não tinha tanta utilidade prática no dia a dia. Hoje o mercado evoluiu, construiu diversas ferramentas, mas 2013, 14, o pessoal que comprava era visionário mesmo, porque a infraestrutura de mercado era muito baixa. E daí meu objetivo ali foi isso, começar a comprar e vender e ganhar algum recurso pra pagar as contas do dia a dia.